Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o ponto de equilíbrio. É um tema muito importante, muito interessante, tem várias aplicações, não somente na área da saúde, mas em qualquer tipo de negócio onde você tenha um preço de venda e tenha uma forma de custear a sua operação. Se você nunca ouviu falar sobre o ponto de equilíbrio, é importante que você fique aí agora, porque no final do vídeo você vai aprender, através de um exemplo prático, como utilizar essa ferramenta. Antes de começar, eu queria agradecer a Micromed, que tem não somente apoiado o nosso canal, mas tem apoiado a engenharia clínica como um todo. Queria lembrar que a Micromed realizou durante a feira hospitalar desse ano, quatro sessões de bate-papo com o mercado, que foram muito interessantes, onde a gente convidou alguns colegas para discutirmos o tema engenharia clínica durante a feira hospitalar. Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês, se estão curtindo o canal, deixar o seu like, apertar o sininho, lembrar disso, que ajuda bastante a gente no trabalho do dia a dia. Então, bora estudar o ponto de equilíbrio. Bom, antes de começar a falar sobre o ponto de equilíbrio, a gente tem que fazer alguns conceitos, não tem jeito de fugir disso. São coisas muito importantes para a gente poder entender a solução do problema de maneira adequada. Então, a primeira noção que eu quero passar para vocês, todo mundo já conhece, do que é lucro. O lucro é a diferença da receita que você obtém em uma operação, comparado com as despesas. E o que é lucro operacional? O lucro operacional é o lucro que advém da operação específica da empresa. Então, em alguns casos pode ser interessante você segmentar a operação da sua empresa em várias partes. Você tem interesse de identificar o ponto de equilíbrio de uma determinada operação. Então, você tem que pensar em receitas operacionais e despesas operacionais. Então, matematicamente, é uma equação muito simples. Lucro operacional é a receita operacional menos a despesa operacional. Matematicamente, é muito simples assim mesmo. Vamos adiante. Por onde que a gente começa? A melhor forma de começar é começar a entender as suas receitas operacionais. Então, por exemplo, o ponto de equilíbrio pode ser aplicado em exames de laboratório, inalações, número de cirurgias, exame diagnóstico laboratorial, internações, ciclos de esterilização. Ele pode ser aplicado em qualquer operação, qualquer negócio onde você tem uma quantidade produzida e vendida. Importante você entender o ponto de equilíbrio é conhecer de onde que vêm as despesas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Material, mão de obra é um tipo de despesa. Tem algumas operações que utilizam consumíveis, como, por exemplo, autoclave, você consome... Ciclos de esterilização, você consome água, energia elétrica. Exame de ECG, você consome... Por exemplo, alguns ainda exigem o papel, o eletrodo, álcool para fazer a sepsia e desengordurar a pele. Então, o truque aqui é conhecer o seu preço de venda e conhecer de onde vêm as suas despesas operacionais. Antes de avançar, vamos definir claramente o que é o ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio, tecnicamente, ele ocorre quando o lucro operacional de uma empresa é zero. Ou seja, a empresa não tem lucro nenhum. Ela trabalha, 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 vende, 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 mas não tem lucro. Então, é importante a gente conhecer isso. E aí, a gente volta para aquela formulinha que nós somamos agora há pouco. O lucro operacional é receita operacional menos a despesa operacional. Ora, se o lucro operacional é zero, a equação fica assim. Zero é igual a receita operacional menos despesa operacional. Se eu somar despesa operacional dos dois lados, matematicamente, o ponto de equilíbrio quando a despesa operacional se iguala à receita operacional. Ah, mas como eu faço para determinar qual é a minha despesa operacional e qual é a minha receita operacional? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui e fazer mais uma recordação de um probleminha que a gente sabe resolver, aprendemos lá no ginásio, na sétima série, no ensino fundamental, que é um sistema de duas equações, duas incógnitas. Para quem não lembra disso, o problema vinha assim. A idade do pai mais a idade do filho é 50 anos. A idade do pai menos a idade do filho é 30 anos. Calcule a idade do pai e a idade do filho. Um problema simples assim a gente consegue resolver de cabeça. Ora, se a idade do pai mais a idade do filho é 50 anos, eu posso tentar 40 anos e 10 anos. Se a idade do pai menos a idade do filho é 30 anos, eu posso tentar 40 e 10, 40 menos 10, 30 anos. E a gente fazia uma equaçãozinha matemática desse tipo aqui. A idade do pai mais a do filho é 50 anos. A idade do pai menos a do filho é 30 anos. O que eu pegava? Pegava uma equação dela, por exemplo, eu estou pegando o número 2, e tirando que x é 50 menos y. Se eu somar mais y dos dois lados da equação, ou subtrair menos y dos dois lados da equação, eu vou ter que 50 menos y, menos y igual a 30. Faça essa equaçãozinha e descubra que o y é igual a 10 anos. Se eu substituir o valor de y em qualquer uma das equações, eu vou calcular a idade do pai, que é 40 anos. Então é muito simples, a gente vai usar essa ferramenta para calcular o ponto de equilíbrio da operação do seu negócio, seja ele qual for. Pode ser uma oficina de assistência técnica, que você vende ordens de serviço, tem um preço de venda, tem um custo para realizar o serviço. Então vamos um pouquinho mais adiante. Vou fazer uma outra recordação. Nós aprendemos também no ginásio que uma reta pode ser expressada por uma equação desse tipo, y é igual a ax mais b. Como é que é isso? O sistema cartesiano do René Descartes tem um eixo, que a gente chama de eixo x, onde eu vou registrar as quantidades que eu estou comercializando. E no outro eixo y, eu vou registrar o dinheiro, a despesa, como é que isso acontece. Então a primeira pergunta que eu faço, representando as despesas, se eu não vender nenhum serviço, se eu não realizar nenhum exame médico, se eu não realizar nenhum ciclo de serização, se eu não realizar nenhuma ordem de serviço, eu gasto dinheiro? Infelizmente a resposta é sim. Você gasta o dinheiro e a gente chama esse dinheiro, essa despesa, de despesa fixa, ou seja, não varia com a produção. Se eu vender zero, eu vou gastar esse dinheiro. Então entra lá mão de obra, aluguel, prestação do equipamento, tem uma série de despesas que não variam com a produção. Agora, quando eu vendo um item, um novo item, um novo serviço que eu entrego, o que acontece? Eu defino um ponto novo, ou seja, eu agrego ao custo fixo que eu tinha uma nova despesa. Por quê? Eu consumi um papel, consumi um pouquinho mais de água, uma energia elétrica, pus um equipamento para funcionar e essa nova despesa a gente chama de custo variável unitário. O que é isso? É aquele custo que você vai agregar ao custo fixo a cada novo produto que você vender, a cada novo serviço que você fizer. E aí o que eu tenho? Eu tenho um segundo ponto. Como para eu fazer uma reta, eu preciso de dois pontos, eu traço a minha reta e continuo. Se eu vender o segundo aparelho, o segundo serviço, eu agrego ao custo um custo unitário variável e vou definindo o terceiro ponto da reta e assim por diante. Ou seja, eu sei agora como varia a minha despesa em função daquilo que eu vendo, daquilo que eu comercializo. Então, resumindo, na equação da reta, o que a gente está chamando de custo fixo é o B e o que a gente está chamando de custo variável unitário é a letra A. No nosso problema, vocês vão ver que nós vamos saber o Y, nós vamos saber o X, a gente só não vai saber quanto vale o A e o B. E para calcular o A e o B, nós vamos usar aquele sistema de duas equações, duas incógnitas. Mas vamos um pouquinho à frente agora, falar da outra equação que é muito importante, que é a equação da receita, né? Que ela tem essa forma aí, ó, Y é igual a CX. Então, voltando lá no nosso gráfico, né? Quantidade no eixo X, dinheiro no eixo Y. O que acontece, né? No processo da receita, se eu não vender nenhum equipamento? Eu ganho dinheiro? Infelizmente, né? De novo, se você não vender nenhum equipamento, nenhum serviço, nenhum produto, você vai ter, a partir do zero, você vai ganhar zero reais. Agora, quando eu vendo um novo item, um novo serviço, o que acontece? Eu defino um segundo ponto, que é o preço unitário de venda. Quanto que eu vou ganhar se eu vender um produto? O preço unitário de venda está aqui, defino aqui o meu segundo ponto e começo a construir a minha reta. Se eu vender mais um equipamento, mais um serviço, segundo ponto, e vou construindo, como eu fiz no problema anterior, a reta que representa a variação das suas receitas a partir da sua produção. Então, para resumir, Y é igual a CX, onde o C é o preço unitário de venda. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Tem duas soluções, uma solução que é gráfica e uma solução que é matemática. A solução gráfica, se você plotar esse gráfico direitinho, num papel milimetrado, você vai conseguir encontrar o seu ponto de equilíbrio. Mas a proposta aqui é ensinar também matematicamente como que a gente resolve isso. Então, resumindo, eu tenho as equações da reta, Y é igual a X mais B, e tenho a equação da receita, Y é igual a CX. Bom, como que o problema se apresenta em geral? Então, eu estou aqui com um problema típico, um laboratório de análises clínicas recebeu uma proposta para realizar exames e a oferta feita foi a seguinte, o comprador garante 5 mil exames por mês e aceita pagar um preço de R$3,50 para cada exame realizado. A pergunta é, esse laboratório deve aceitar a sua oferta? Então, vamos resolver esse probleminha rapidamente, que é muito fácil, e a gente vai resolver da seguinte forma. Lembra que eu falei que a gente precisa de conhecer nossas despesas? Isso é importante, é o que vocês estão vendo aqui. Então, eu escolhi dois meses, janeiro e fevereiro. Por que dois? Porque para fazer uma reta, eu preciso de dois pontos. Então, historicamente, esse laboratório tem um comportamento parecido com essa tabela. Janeiro, ele fez 10 mil exames e gastou um total de R$28 mil. Em fevereiro, ele fez 5 mil exames e gastou um total de R$17 mil e R$500. Isso que eu estou explicando para vocês, a vida não é uma reta, mas é uma boa aproximação que a gente consegue fazer. E nesse ponto, é muito importante você saber de onde vêm os seus custos, conhecer o seu processo. Quanto mais linhas você tiver nessa tabela, mais exato vai ser o seu resultado. Então, eu tenho lá X, da minha equação, 10 mil exames em janeiro, 5 mil exames em fevereiro. E Y, eu tenho 28 mil em janeiro e R$17 mil e R$500 em fevereiro. O que eu faço com essa informação? Eu vou usar a equação da reta, as informações que eu tenho, para resolver esse problema. Então, o Y ali vai entrar o dinheiro e o X vai entrar o número de exames. Em janeiro e em fevereiro, então, eu acabo tendo duas equações. A equação da receita eu já tenho. Y é igual a R$3,50 vezes X. Cada novo exame, eu ganho R$3,50. Então, vamos adiante. Vocês vão ver aqui agora, montando esse sisteminha que vocês estão enxergando aqui agora, eu tenho R$28 mil em janeiro, é igual a A, que eu não sei, vezes 10 mil exames, mais B, que eu também não sei e quero calcular. Segundo ponto, R$17.500 é igual a A, vezes R$5 mil, mais B. Sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Nós calculamos o A e o B. Aqui o exemplo já está pré-calculado. O A é R$2,1, ou seja, R$2,10. E B é R$7 mil. Como é que eu interpreto isso? YD, que vocês estão vendo embaixo, é igual a R$2,1X mais R$7 mil. Significa, se eu vender zero exames, zero produtos, zero serviço, eu vou ter uma despesa fixa de R$7 mil. E mais, a cada novo exame, eu vou acrescentando R$2,10 a despesa fixa. Então, essa é a equação que representa a variação das despesas da minha operação em função da quantidade produzida e vendida. Tem alguns colegas que dizem, em função da quantidade produzida e vendida e recebida, porque às vezes é difícil receber, vocês sabem disso. Mas vamos lá. Qual é o passo que eu faço agora? Volto lá para aquela questãozinha nossa que nós tínhamos lá. Tem uma receita, a equação da receita nós já temos, R$3,50X, a da despesa nós temos. Ora, se o ponto de equilíbrio ocorre quando a receita é igual à despesa, eu igualo essas duas equações, como vocês estão vendo aí. R$7 mil mais R$2,1X igual a R$3,5X. Se eu calcular o valor de X, eu vou chegar no valor de 5 mil exames. E aí, o laboratório deve aceitar ou não deve aceitar essa proposta? Depende. Às vezes, a gente não sempre ganha em todas, às vezes você perde em uma, empata em outra. Dependendo do tipo de acordo comercial, pode ser interessante. Ele, pelo menos, não está perdendo, está atendendo o cliente. Mas, numa análise financeira, econômica da questão, em princípio, ele não deve aceitar, porque ele vai utilizar a empresa dele e o esforço produtivo e não vai ganhar nada. Então, vocês viram como é fácil? O mais importante é você saber relacionar suas despesas em dois pontos ali que representam a operação da sua empresa, saber o seu preço de venda e sisteminha de duas equações, duas incógnitas, você vai saber se você aceita uma proposta ou não. Seja se você estiver vendendo, seja se você estiver comprando. Então, é isso. Ponto de equilíbrio não tem mais o que dizer, a não ser que ele pode ser aplicado com problemas mais complexos. Às vezes, você quer resolver um problema, não tem um exame só, você faz 10 tipos de exame, você quer aplicar, saber o ponto de equilíbrio e operação do seu laboratório como um todo. Probleminha um pouquinho mais complexo, mas a matemática é a mesma. Se você está gostando, de novo, deixa seu like, ativa o sininho para a gente continuar nesse trabalho de levar conteúdo para vocês que curtem engenharia clínica. E, mais uma vez, eu quero agradecer à Micromédia pelo apoio ao nosso vídeo, agradecer a parceria da Micromédia e Incor. Hoje, nós estamos aqui no Incor, no estúdio do Incor, produzindo esse vídeo graças a esse apoio e essa parceria. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo.